Fala meu jovem padrão, e aí tudo bem com você? Galera, notícia importante, vídeo bem rapidinho Só pra mostrar isso aqui, ó Helios Network, cara, muito bom que você participe Certo, você participe aqui Porque é o seguinte, ó Helios Network já tá em fase 70% Então tá próximo a lançar a MyNet Então o que é que ele lançou dessa missão? Então aqui, ó, lançamento público da Pepdex amanhã Quando você abrir o aplicativo da Web Certo? O formulário aparecerá Leva um minuto pra que você conclua Surpresas, algumas, aquelas que aparecerá Então, como já ele tá aqui mostrando É só você conectar sua carteira Certo? Eles falaram que era amanhã Publicaram isso aqui hoje dia 24 Mas já está aparecendo Certo? Esse aqui é o formulário Cara, faça Certo? Quando você conecta a carteira no site Que dá Helios Network Certo? Pra você fazer o teste Sempre falo pra vocês Galera, toda semana você vem aqui E clama os tokens E faz o stake E faz a movimentação da sua carteira aqui Pra você acumular mais pontos Porque você já tá participando da rede Testnet A Helios Network Aqui ó Fase 60% Quando eu mostrei pra vocês Certo? Deixa eu botar em inglês aqui Fase 60% Beleza? A verificação dos usuários Tá bom? Esse aqui é fato E aqui ó A fase 70% Como eles já chegaram aqui ó Estamos entrando na MyNet 70% A fase de 70% Vai ser o que? Vai ser aqui É uma launch pública Né? Alguma coisa vai acontecer Aqui Deixa eu ver se é isso mesmo Launch pública Cast Né? Alguns questionários Que vai ter E vai ter também aqui ó Um 80% Certo? Um 80% Já chegando né? 80% Vai ter o que? NFTs Dois NFTs Pra você tá aclamando Certo? Tem Cara Tá muito próximo Certo? Tá muito próximo E a fase 90% Tem um NFT gold Tá bom? Pra você tá mintando Então Muito importante Que você faça Essa interação Da sua carteira Dentro desse ecossistema Certo? Eu tô levando Eu tô relevando Esse ecossistema Da Elis Network Dessa rede nova Cara Eu tô levando muito Eu tô Divulgando muito Aqui no canal Então Tomarem Tomarem Que ela não Deixa a gente na mão Né? Como alguns outros Airdrops Porque Desde cedo Ó Eu tô passando Essa aqui Então Missão Pra essa semana É o que? Pra hoje ou amanhã Pra você fazer Faça esse questionário E movimenta sua carteira Aqui Tá bom? Então Galera É isso aí Qualquer coisa Vou trazer mais informações Aqui Mais um videozinho Curtos Como esse Pra você tá Por dentro de tudo Na Elis Network Certo? Tomara que eles Não deixem a gente na mão Ou tomara que ele É o token Seja muito bom Ou até mesmo A gente fica legível Pra conseguir o token Tem isso aí também Se Deus quiser Vai ficar legível Pra conseguir o token Pra depois exclamar Pra depois a gente poder vender E fazer movimentação financeira Beleza? Então É isso aí Tamo junto É só o começo É isso aí